Eu peço pra você pegar, tá? Se não... Esse aí foi o que a gente fez em 2014 Foi batalha É... Boa tarde, boa tarde Boa tarde Aí Ai meu filho O toque de bola chutou aqui O Vinícius tá olhando lá e vendo o número da cabeça do jogador E fazendo nas costas dele Qual é o jogador que tá com a bola Eu tô acompanhando os jogos de uma maneira diferente de todo mundo Mas eu estou acompanhando o jogo É... É uma adaptação, né? Eu estou fazendo o que as pessoas estão fazendo agora Mas eu estou fazendo de uma maneira diferente Com o auxílio do campo tátil Então eu acredito que barreiras são pra ser superadas São pra ser transpostas aí Na televisão eu vibro e tudo mais Mas saber que eu consegui interpretar um lance Que ele entendeu com detalhes E ver a emoção dele Isso pra mim me traz muita alegria Me traz muita felicidade Chega Eu falei Que eu ia fazer agora Vindo Ais 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 Tchau, tchau.